Kuxi, o asa! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3, 2, com 5 minutinhos de guerra. Hoje vou falar pra você que curte aí a cultura oriental, que curte um sushizinho do jogo Tsukiji, um jogo nacional aí do designer Leandro Pires. E vou falar pra você tudo sobre ele depois da vinheta do canal. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Fala galera, o Tsukiji é um jogo com uma mecânica de leilão bem interessante, bem diferente. Eu pessoalmente curti demais, é um jogo rapidinho, mas super divertido de jogar, tá? Então vou explicar pra vocês aqui rapidamente como funciona. Tá? O Tsukiji foi um jogo que já foi lançado há um certo tempo, tá? Eu acabei conhecendo ele há pouco tempo, consegui pegar ele aí na Black Friday do ano passado e curti demais. Então é um jogo aí que ainda tá no mercado, apesar de não ser um lançamento. Uma excelente dica aí pra jogatina. Certo? Então vou explicar aqui mais ou menos como ele funciona. O Tsukiji tem um tabuleirinho assim, que ele serve pra marcar o preço dos ingredientes. E a gente tem aqui, ó, cinco ingredientes diferentes que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tem aqui o marcadorzinho, que é inclusive um marcadorzinho aqui de madeirinha, que são bem bonitinhos, né? No formatinho aqui. Então esse aqui é o camarão, temos aqui o polvinho, ó. Certo? E os outros estão aqui no saquinho, tá? Os peixinhos e etc. Tá? Então, são esses cinco ingredientes aqui, ó. Aqui é o ebi, certo? O fugu, Saque! Aí já, o negócio já ficou ruim pro meu lado aqui. Eu não vou nem me arriscar. Tacou! Certo? Então a gente tem esses cinco ingredientes aqui, tá? E a gente tem um baralho, tem outros aqui também que eu vou falar deles daqui a pouquinho. Né? Outras cartas diferentes dessas. Tá? E a ideia é o seguinte, cada rodada a gente vai pegar o número de jogadores e vai fazer a quantidade de jogadores mais um de pilhas com três cartas cada uma. Então se eu tiver, por exemplo, jogando com quatro jogadores, eu vou fazer cinco pilhas de três cartas. E aí a gente vai ver qual vai ser o preço de cada uma dessas pilhas. Mas pra isso, cada jogador vai pegar essas cartinhas aqui, né? Que tem um, três, dois, zero, quatro, né? Às vezes varia um pouquinho dependendo da quantidade de jogadores. Tá? E tem algumas cartas aqui que são de uso único. Então essas aqui voltam pra sua mão, né? Mas tem outras aqui, ó. Por exemplo, multiplicar por dois, menos um, eliminar um de valor quatro que tiver no que você tá tentando e um seisão. Tá certo? Então o que você vai fazer? Você vai pegar essas cartinhas e vai tentar distribuir elas virada pra baixo nessas pilhas. A pilha que tiver o maior valor vai ser mais cara. A que tiver o menor valor vai ser mais barata, né? E com o critério ali de empate da própria ordem das pilhas. O que vai acontecer? A pilha mais cara vai receber aqui doze. Isso aqui numa partida de quatro jogadores. Isso aqui varia, né? A seguinte, nove. Depois, sete. Depois, cinco. E por fim, três. Tá? Só que repara que tem um numerozinho aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Na pilha que custar doze, Todos os peixinhos que tiverem lá, todas as mercadorias que tiverem lá, vão aumentar quatro no preço aqui, ó. Então, ó. Se eu tiver, por exemplo, duas cartas de taco, vai aumentar oito aqui, ó. O que é bastante. E nas que valerem menos, a gente pode ter aqui, ó. Vai aumentar aqui, ó. Mais dois. Mais um. Zero. Ou menos um. Né? E aí, vai tendo aí essa disputa de preço, né? Então, quem compra, pega aquela pilha e rola meio que ali uma disputa. Pra você tentar jogar pra cima o preço daquele produto que você tem mais. Né? E provavelmente jogar pra baixo aquele que o seu adversário tá tendo mais. Né? O que que vai acontecer no final do jogo, né? Você vai... Esse daqui não é o preço final. Mas quem tiver na frente, cada carta vai valer dez. Depois a segunda, sete, cinco, três e um. Então, você vê assim, ó. O produto que tiver na frente vale dez pontos no final. Sendo que o último vale um. O que é bem pouco. Certo? Então, você tem que ir tentando ali fazer. Porque também você começa com uma quantidade limitada de dinheiro. Então, não adianta você querer dar doze ali, toda rodada, que você não vai conseguir. Não é sustentável. Né? E acaba que quem pega essa fichinha aqui, também pega o marcador de primeiro jogador. Que é quem vai dar o primeiro lance no próximo. Então, é um jogo bem interessante. Que você tenta ir manipulando o preço ali. Né? Manipulando não só o preço dos lotes, mas também o valor de cada um. E a gente ainda tem três cartas diferentes. Que é essa cartinha aqui, que é como se fosse um coringa. Quando você pega, você pode botar na pilha que você quiser. Tem essa daqui, que é independente da cotação. O valor, né? Que você vai ganhar vai depender da quantidade de cartas que você tiver. E, por fim, o Yakuza. Que quando você pega ela, você tem que jogar uma outra carta fora. Certo? Então, é um joguinho bem rapidinho. Você joga ali também a quantidade de cartas que entra no baralho. Depende da quantidade de jogadores. Né? Você joga ali até acabar o baralho. E quando acabar o baralho, você vê qual foi o produto que ficou na frente. Determina os preços e vê o vencedor. Joguinho bem divertido. Tentar ficar manipulando. Dar tudo errado. Né? Quando você imagina, né? Você tem as cartinhas aqui de uso único. Que você pode usar, assim, de forma mais estratégica durante a partida. Muito legal mesmo. O Tsukiji foi uma surpresa muito gostosinha de jogar. Né? E um jogo nacional aí do nosso amigo Leandro Pires. Um abração pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau.